Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, o Bitcoin. Bitcoin morreu, todo mundo fala sobre isso. Bitcoin caiu e quase todas as criptomoedas afundaram junto, mas teve um token que valorizou mais de 25%. Eu vou falar pra você aqui nesse vídeo, eu trouxe fatos e argumentos pra te provar. E vou falar também sobre esse token. Agora, Catochinho, seguinte, deixa o avião passar, deixa o avião passar com tranquilidade. Vamos falar aqui, eu trouxe até uma blusa, Catoch, olha lá. Oh my God, o contrário, né? Oh my God, o que aconteceu com o Bitcoin? Agora, Catochinho, eu tive um prejú, mas um prejú com quem? Eu assumo, porque tem que pôr nas costas brancas também. Errei. Com quem que eu tive um prejú, Catoch? Essa Terra Luna aí. Terra Luna caiu mais de 99%. Eu tinha 0,20% do meu patrimônio, mas a gente dá aquela chorada, ninguém gosta de perder. Mas antes de tudo, eu quero te pedir algo, que é o seu like. Por quê? Eu venho aqui, meu amor, eu estudo muito pra trazer pra vocês. Não é fácil, horas e horas de estudo. A gente fica até sem dormir, né, Catochinho? É, às vezes a gente fica sem dormir, sem dormir. É um olho no gato, outro olho no roteiro. Então, eu queria, meu amor, te pedir, em forma de agradecimento, vem aqui e dá o seu like. Por quê? O YouTube vai entender que você gostou do meu vídeo, e aí vai espalhar pra galera, pra galera estudar. E se você sai sem dar o like, daí o YouTube não entende, né, Catochinho? Não mande, não mande muito bem na cabeça. Às vezes. Às vezes. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo com o Bitcoin e outras criptos. Semestre passou e não tivemos máximas históricas do Bitcoin. Não tivemos, né? Os investidores já mataram, tem gente que já matou o Bitcoin, Catochinho, umas cinco vezes. Todo mês alguém mata o Bitcoin. Bitcoin morreu, Bitcoin morreu. Pessoal, tem alguns motivos, né? A gente tá vendo. A inflação nos Estados Unidos é a maior nos últimos 40 anos. A taxa de juros lá, o Fed ameaçando, tá subindo taxa. Não tem jeito pra controlar a inflação. A gente também tá vendo a guerra da Rússia, né? Guerra, infelizmente, na Europa também prejudica muito. E problemas de criptografia também nos projetos aí das criptomoedas. Então, tudo isso faz, são fatores que trazem essa queda, não só do Bitcoin, mas também das outras criptos. E ele, o nosso famoso, que eu sempre falo que é o poderoso chefão Bitcoin, ele está 70% abaixo do seu topo histórico, que é aí de 68, vamos por aí, 68 mil dólares, 68.600. E aí, só esse ano, Catochinho, o Bitcoin caiu por volta aí de 57%. Agora, a pergunta que muitos se fazem, é uma oportunidade o Bitcoin agora? Faz o seguinte, responde pra mim aqui, meu amor. Criaturinha, na sua visão, é oportunidade de investir em Bitcoin? Você tá indo aos poucos? O que você tá fazendo? Comenta aqui embaixo comigo. Olha só, no último dia de junho, no fechamento do semestre, O Bitcoin teve um segundo pior trimestre da história, gente. Não acontecia isso desde 2018. Olha só, anotei aqui, ele caiu 58,40% em 2018. E agora, no período de 2022, ele encolheu 58,29%. Então, o pessoal, teve gente que me ligou, desesperado, vendo, Carol, tô louco, Carol, o que que eu faço? Por isso que eu sempre falo, meu amor, não é recomendação de compra, a gente tem que ter cuidado nas nossas escolhas. Agora, põe esse gráfico pra mim na tela, olha o que que a gente vê aí, confere comigo. Olha como é que ele iniciou o ano de 2022, de repente, olha lá, deu uma derrapada pra baixo, né menininho? Olha lá a linha azul, tá vendo? Esse gráfico aí mostra a queda do Bitcoin. Agora, volta pra mim. Carol, você está fazendo o quê? É a pergunta que você vai me fazer e muitos me fazem. Eu não estou vendendo, tá pessoal? Eu estou comprando aos poucos, porque eu acredito na cripto. Eu invisto em Bitcoin e estou comprando devagar. Todo mês eu compro um pouquinho, compro um pouquinho. Cuidado, atenção pra dois alertas mesmo. Mas Carol, se sim que eu falo isso, eu vou falar até você aprender. Meu amor, primeiro ponto, não coloque todo o seu dinheiro em uma criptomoeda. É isso mesmo. Não vá com sede ao pote, né Catocha? A pessoa vende a casa, vende o carro, vende as coisas pra comprar. Não é pra fazer isso, meu amorzinho. Gestão de risco, vai devagar, vai comprando aos poucos. Não tenha pressa, a gente não sabe o fundo do poço. De repente já caiu 50%, pode cair 70%, pode cair 100%. Cuidado. Segundo ponto que eu vou falar pra vocês. O primeiro é diversificação. E o segundo, cuidado mais do que nunca com pirâmides financeiras que te prometem rentabilidade ao mês. Mas Carol, eu sei, cuidado, eu estou vendo muitas pirâmides falando que é de cripto, isso não existe. Né Catocha? Ah, rende 10% ao mês. E a pessoa, opa, tudo balela. Já abre o olho, né Catocha? Já vou ganhar dinheiro. Não. Você não vai fazer isso porque você é inteligente e você está aprendendo aqui com a gente. Olha só, o que a gente viu? Bitcoin caiu, NFT também, mercado de ações está caindo, a gente está falando aí de uma possível recessão, a taxa de juros enorme no mundo todo, terra luna virou pó, a gente também viu o problema na Celsius, a gente também viu o problema de liquidez dos ativos. E a gente tem o quê? Um indicador, é um termômetro que mostra o medo dos investidores. Põe na tela, por favor, essa imagem pra mim, Catocha. O que a gente vê? Olha lá, né? A gente tem um indicador que mostra o medo atual, como eu falei. Como é que a gente lê esse gráfico, tá gente? Olha lá. De 0 a 24, medo extremo. 25 a 49, medo. 50 a 74, ganância. E 75 a 100, ganância extrema, tá aí. E é nesse ponto que nós estamos, que tá aí, inclusive, a gente pôs na imagem, que os investidores, muitos ficam com medo. Muitos fogem, mas outros estão abrindo os olhos pra oportunidade. E foi por isso que eu te perguntei antes, você tá comprando, tá vendendo, você tá observando o que você tem feito? Como investidor, você tá comprando na baixa, o que você tá fazendo? Mas o principal motivo da queda do Bitcoin e das outras criptos, que a gente tá falando muito, da taxa de juros, da inflação, é a recessão. E todo mundo está falando isso. E o que acontece? Os investidores que estão começando, e não tem problema nenhum, eles ficam com medo. Eles vão pra renda fixa e começam a vender tudo que tá na renda variável. E não é diferente com o Bitcoin. Cuidado! É nessa hora que você tem que saber diversificar a sua carteira, olhar com calma e com estratégia. E estratégia na carteira, isso é o principal. Agora, nós viemos falar sobre quem? Sobre o token do Cruzeiro. Valorizou mais de 25%. Ronaldão, sabe quem que é o Ronaldo? O fenômeno, né? O fenômeno é o futebol. O fenômeno é o futebol. Além de ter jogado muita bola, eu acho que ele ainda joga. Ronaldo, se você quiser tomar um café com a gente, né, o católico? Pode vir, pode vir. Pode vir, que a gente adora você. Mas, o Ronaldão comprou o Cruzeiro, falou assim, ó, vem em mim que eu vou assumir isso aí. E desde então valorizou muito o token. Em detalhe, o token do Cruzeiro, pessoal, não é um fã token. Atenção, não é um fã token. Você realmente vira sócio do Cruzeiro. Não é um fã token que você vai ter direito a uniforme mais barato, a ingresso mais barato. Não. Você vira sócio do Cruzeiro. Agora, é importante a gente entender. Ronaldão investiu, já falamos que você vira sócio do Cruzeiro, sócia do Cruzeiro. E como é que tá o Cruzeiro? Como é que tá o time Cruzeiro? Bota aí o que que tá acontecendo. O Cruzeiro tá vindo com ganância e com sorte. Olha lá. Olha lá o que acontece. Se o Cruzeiro tá voando, tá, gente, nos campeonatos aí, ó. No Brasileirão, tá aí. Na Série B, ele tá na primeira colocação com uma das melhores campanhas aí da Série B. Agora, volta pra mim. Na Copa do Brasil, eu gosto de futebol. Todavia, entretanto, né, Catochi? A gente traz também o placar ruim. Na Copa do Brasil, bota aí na tela, olha o que aconteceu. O Cruzeiro perdeu aí nas oitavas de final o primeiro jogo para quem? Para o Fluminense. Agora, volta pra cá. O Cruzeiro foi lá e falou, ó, eu vou criar meu token. A gente vai te falar no final como é que você compra, por que investir. Caramba, por que, Inic? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu vou te explicar um pouquinho. Fica até o final. Agora, coloca essa imagem, Catochi, com tranquilidade. Como é que funciona você ter direito a algo, a ser sócio e sócia. Olha lá. O mecanismo de solidariedade feito pela FIFA recompensa clubes que financiaram o jogador em início de carreira. Esse é o caso do Cruzeiro. Depois, dessa forma, quem compra o Cruzeiro token tem acesso a uma parte da porcentagem que o clube recebe a cada negociação de um jogador formado por ele. Mas isso só ocorre quando o atleta passa por uma segunda transferência após sair do Cruzeiro. E aí sim, o detentor dos tokens tem aí um ótimo retorno de seu investimento a cada processo de negociação nesses moldes. Se você não sabe como funciona o token do Cruzeiro, eu vou te explicar aqui por partes. Tá, gente? Olha só. Você virou sócio e sócia do Cruzeiro. Você comprou ali uma parte do token, sei lá, com 30 reais, tá, gente? O que acontece? Se o jogador saiu da base do Cruzeiro, ele foi formado na base, a FIFA tem um mecanismo da solidariedade. O que acontece? Esse jogador que saiu da base do Cruzeiro, se ele for vendido pro São Paulo, por exemplo, e depois for vendido pra um time maior, pra um time que paga muito bem pelo passe, você tem direito na segunda transação. Então, na primeira, que é do time, né, do Cruzeiro da base, pro São Paulo, você não tem direito. Mas se esse jogador do São Paulo, que é da base do Cruzeiro, for vendido pra, um exemplo, Barcelona, por um passe maior, um valor maior, você tem direito a um dinheiro, porque você é sócio do Cruzeiro, e você tem direito a essa segunda negociação. Uma parte é dividida aí pros donos dos tokens. Aliás, eu já conheço você. Você vai me perguntar, mas, Carol, como é que eu ganho dinheiro afinal com isso? Eu vou lá, beleza, eu sou sócio investindo no token, mas como é que eu ganho dinheiro afinal? Quais são as vantagens? Primeiro, diversificação. A gente acabou de falar, pô, todas as criptomoedas caíram, esse token valorizou mais de 25%, enquanto todo mundo tava negativo, ele valorizou. Então, primeiro ponto, eu falei lá atrás, inclusive, da importância de diversificação. Segundo ponto, moedas valorizadas. Por quê? Muito provavelmente, o jogador que sai da base do Cruzeiro pra um time nacional, ele vai por reais. Só que quando ele for pra fora, muito provavelmente ele vai por euro, dólar. E essas moedas são mais valorizadas do que o nosso real. E nessa troca pra moeda mais cara, você tem uma valorização da moeda também. Ou seja, a valorização dessas moedas também participam na sua remuneração. E o mercado secundário? Você pode vender, eu vou explicar onde você pode comprar na Bitpreço, e você pode, de repente, comprar, vender ali pras pessoas, no mercado secundário, valorizou o token, de repente você vende, ganha aí, coloca o lucro dentro do bolso. E, aliás, eu deixei um vídeo, tem um vídeo completo aqui no meu canal, tá, meu amor? Tá aqui, deixa aqui o card, Catochinho, completo falando aí sobre o token do Cruzeiro. Então, sai daqui, dá uma conferida lá, que você também vai ter outras informações. Agora, vamos falar, a valorização do token, teve aí, eu tô falando pra você, mais de 25%, a gente traz aqui, mas não é recomendação de compra. Por favor, estude. não quero ver você falando que você perdeu tudo, porque você confiou, porque, me ouve, vai devagar na diversificação, vai conhecendo os projetos. Coloca esse gráfico pra mim na tela, Catochinho, olha só o que a gente vê. Olha lá, né, a valorização do Cruzeiro, desde o início das correções do mercado, tá aí, né, enquanto outras moedas caíram, ó, ele subiu, tá lá, né, desde 1º de abril até, ó, 23 de junho. E aí, põe outro gráfico, Catochinho, pra mim, por favor, olha só o que que a gente vê, né, a comparação da valorização do Bitcoin e do Token do Cruzeiro, gente. Olha só o que que a gente vê, né, o Bitcoin começa lá em cima, nessa linha laranja, e, depois de tudo que aconteceu, olha lá, né, o Bitcoin cai, e o Token do Cruzeiro acaba subindo. E aí, no final, a gente vê a linha, olha lá, a linha azul, que é do Cruzeiro, acima do Bitcoin, que é essa linha amarela, fazendo a comparação da valorização do Bitcoin e do Token. Agora, Carol, você tá falando pra mim que você vai, que eu devo comprar, vender meus Bitcoins e comprar todo um Token do Cruzeiro? Não, não, eu estou falando pra você estudar, diversificar, saber a gestão de risco da sua carteira, e, meu amor, depende de cada investidor. Eu, Carol, não vou vender meus Bitcoins. Não estou vendendo, estou comprando aos poucos, mais cada investidor tem a sua estratégia. Agora, vá devagar, pé alinhado ali, não vai querer nadar, né, Catochi? Não vai querer surfar a onda grande e, de repente, você não tem experiência. Vai devagarinho aí. Agora, aonde eu compro o Bitcoin? Cara, onde você compra o Bitcoin? Qual corretora você confia? Como é que eu faço pra comprar esse Token do Cruzeiro? O Token do Cruzeiro é exclusivo da Bitpreço, tá, gente? que é a corretora que eu invisto, que eu confio, tem as menores taxas do mercado e eu vou deixar aqui, tá na descrição do vídeo, clica por esse link, se abre a conta gratuitamente, com facilidade, é uma corretora que eu confio e que você pode investir aí R$30,00, como essa Bitcoin ou R$20,00 do Token do Cruzeiro. Mas sempre comece, comece devagar e vai estruturando a sua carteira. Detalhe, invista em uma corretora, que você confia. Então eu tô trazendo a Bitpreço porque eu invisto e confio. Detalhe, você pode começar a investir em Bitcoin com R$5,00. É R$5,00 na Bitpreço. E detalhe, é sem taxa, tá, gente? É sem taxa. Confere as taxas. Por que, Catochinha, eu tô falando isso? Tem corretora que você vai comprar, exemplo, lá uma outra cripto, mas a taxa é muito alta. E aí você já perde na taxa na hora de comprar. Então presta atenção nas taxas aí. Agora, Carol, o que você acha do mercado? Eu acho que o mercado tem oportunidades. Tem muitas oportunidades agora. Eu vejo o mercado na baixa, tá, gente? Eu invisto a longo prazo e eu diversifico. E eu sempre vou puxar a sua orelha aqui. Mas Carol, você fala disso toda hora. Sim, até que vocês aprendam. Por que, meu amor? Tem que diversificar a carteira. Não vai colocar tudo num lugar só. Eu não quero ver vocês fazendo isso e tristes depois. Certo? Por hoje é só. Vamos deixar o card aqui completasso que a gente fez pra vocês sobre o token do Cruzeiro. Tá fácil, tá simples de entender. Vai aqui, Carol. Pô, eu quero entender mais. Tá aqui o vídeo. Meu amor, um beijo, ó, de luz pra você. Fiquem com Deus. Eu sempre falo. Vou ao Brasil e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.